O lançamento da edição de número 17 do Bora de Bike foi marcado por um animado café da manhã na sede da emissora. Todos os detalhes da programação foram apresentados aos parceiros do evento, que receberam informações sobre o percurso e outras atividades que vão integrar o passeio ciclístico. Um evento de lazer, mas também um evento de linda pensar em boas práticas, de esporte. Desta vez, o evento acontece em Goianira, que fica a 28 quilômetros da capital. O prefeito da cidade também esteve presente no lançamento e falou sobre a importância do município receber o Bora de Bike. A gente está fazendo um trabalho grande com a nossa comunidade, para poder convocar todos os ciclistas, todo mundo que gosta de pedalar para poder vir. Vai ser um grande evento. Essa parceria da Prefeitura de Goianira com a TV Record realmente vai ficar na história da nossa cidade. O passeio não é só para adultos. Vovôs, jovens e crianças também podem participar. A Unimed Goiânia vai garantir atendimento durante todo o trajeto. Serão vários pontos de apoio. A gente vai estar com os postos de hidratação ao longo de todos os 9 quilômetros do trajeto, para manter os atletas bem expostos, para cumprir com essa prova, com essa tarefa, para toda a família. E também teremos a ambulância acompanhando a todos, ao longo de todo o trajeto, para qualquer intercorrência, qualquer imprevisto que ocorrer. Para o diretor comercial da Record TV Goiás, essa iniciativa da emissora é uma forma de contribuir com a qualidade de vida dos goianos. E também promover um momento de lazer para as famílias. Estamos muito felizes. A gente vai mobilizar toda a sociedade local. E é importante você trazer o esporte, a diversão e o transporte alternativo para as nossas cidades do interior. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas no site www.boradebike.com.br até sábado. Porque no domingo acontece o passeio ciclístico a partir das 7h30 da manhã, saindo do Lago Municipal de Goianira e percorrendo 9 quilômetros. No local serão sorteados 6 bicicletas com kits de segurança entre os participantes. E vale lembrar que os 500 primeiros inscritos ganharão um super kit com mochila, camiseta e squeeze. O sorteio das bikes é um oferecimento da loja Fernando Bicicletas, parceira do evento e que dará suporte técnico durante todo o percurso. O evento é de graça e todos vocês aí de casa são nossos convidados especiais. É um prazer receber todos vocês. A estrutura estará pronta para receber toda a nossa comunidade e os nossos vizinhos também. Legenda Adriana Zanotto